Porque mil homens querem ficar com você, todos querem, só que todos querem comer a Andressa, então eu sou mais que isso, sabe? Todo mundo quer, você tá falando, todo mundo quer te comer. Todo mundo quer me comer. Fala, Cowboys, beleza? Chegou o domingo. Domingo é o dia das frases um pouco mais, digamos que reflexivas delas aí nas redes sociais. É aquele momento de refletir sobre o que aconteceu no final de semana, sobre aquela questão, poxa, vivi uma noitada incrível, maravilhosa, mas será que é só isso? Será que é só isso que eu sou? Apenas um objeto para uso recreativo do Shad Vader? A verdade é assim, essas reflexões que muitas fazem, na brincadeira a gente fala do negócio do domingo e tal, É uma brincadeira que tem um fundo de verdade como todas, sem exceção, mas há realmente o sentimento de muitas relacionados a isso. Aquela coisa do tipo, eu vi, acho que algum produtor, eu não me recordo agora qual, falando dessa questão de que toda atração no fim é negociada, porque para elas existe o sentimento também de que elas são usadas para um princípio apenas da relação íntima, que o cara só quer comer, aquela coisa que ela está falando ali, usando a dublagem da Andressa Uraque. Então você tem o aspecto de que há uma negociação relacionada ao objeto, mulher no caso, é essa a ideia que eu estou falando aqui. Agora eu não estou dizendo que a mulher é um objeto, estou dizendo o sentimento que ela tem, só para deixar isso bem claro no vídeo. Então assim, nesse sentimento todo ela fica aquela coisa, eu sou mais do que isso, não sei o que. Eu até trouxe um vídeo recente de uma moça falando nesse sentido, Ah, de que a mulher tem outras características, que vocês só valorizam os vídeos da gente quando a gente está mostrando o corpo e não sei o que, enfim. Aquela coisa toda que vocês já sabem. E é o seguinte, quando a gente fala de atração, a atração é pela pessoa. Não importa se o perfil é fútil porque é pela beleza. Não, é a pessoa, a pessoa fisicamente falando, atração física. Então não, não é que você pode comparar a atração negociada com uma atração genuína. Genuína no sentido de que é a atração de fato, a atração mais legítima possível. Há uma diferença entre a atração genuína e amor. Amor pelo que é a pessoa, o ser humano. A atração genuína não é sobre amor. A atração genuína é sobre aquele sentimento onde, no ato, na relação íntima, a pessoa quer aquela outra. Ela quer usufruir daquela outra. Ela não quer usufruir dos recursos financeiros, de coisas ao redor, coisas que estão orbitando a pessoa. Não, ela quer usufruir daquela pessoa do jeito que ela é, no formato do corpo que ela tem naquele momento, naquele instante. Tá bom? Então não, eu não concordo com essa ideia de que tudo no fim é uma atração negociada. Eu discordo completamente e eu sei que tem cara nos comentários que vão reclamar e não sei o que, mas não interessa. O canal aqui é sobre a minha opinião. Eu discordo completamente. Atração, quando a gente fala de atração, a gente tá falando de físico. Ponto final. Não tô dizendo como eu disse. Não tô dizendo que é amor, que é paixão, que os homens são incrivelmente pessoas melhores por causa disso. Não. Como é mesmo que eu tô falando aqui no vídeo, muitas delas depois chegam no domingo à tarde e ficam com aquela sensação de que, nossa, os caras só querem ficar comigo pelo que eu tenho no sentido físico. Porque eles não querem conhecer a Andressa, né, no caso, né, na brincadeira ali. Não querem conhecer a Andressa a fundo, né, conhecer quem eu sou de verdade e não sei o que. Sim, isso faz parte desse mundo. O mundo, ele é fútil em vários aspectos, mas não muda o fato de que a palavra atração está ligada a aspectos físicos, tá? Então, na minha opinião, a atração genuína é isso e ponto, acabou, tá? Voltando, no sentido mais desse sentimento, né, da emoção e não sei o que e tal, que elas ficam totalmente chateadas depois de serem, né, como ela mesma falou, tava lá biscoitando, né, chamando atenção nas redes e tudo mais, ganhando meus likes e tudo. Aí chega no final, eu me sinto mais sozinha, mais solitária. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, os caras só querem o que eu tenho a oferecer fisicamente. E eu até falei no vídeo anterior que um aspecto black muito interessante é aquele aspecto de que nem todo mundo tem talento. Ou seja, nem todo mundo também é um alguém, uma pessoa realmente interessante, realmente legal de você ter pra convivência, de você ter uma conversa. O que não falta são caras que têm abundância, que muitas das vezes essa abundância veio por meio de recursos financeiros, e aí há uma tendência a esse cara ser minimamente mais inteligente que a média, né? Não tô dizendo que é sempre assim, tá? Mas muitos caras que construíram uma riqueza, um patrimônio e tudo mais, a tendência é que são caras mais letrados, que têm ali um conhecimento mais aprofundado sobre muitos aspectos. Não é regra, tá? Mas tem uma tendência. Então esse cara, ele tem uma abundância, muitas das vezes devido ao fator financeiro. Então o que que acontece? Esses caras, eles até mesmo relatam muitas vezes que eles têm dificuldade, né, de manter conversas e tal, e que eles acabam optando por mulheres que são bonitas, de fato, que são atraentes a ele fisicamente, têm atração, mas eles não têm o interesse no que vem depois, não têm o interesse em conhecer a pessoa, né? E quando tem, quando conversam, acabam tendo conversas rasas, conversas sem muita profundidade, enfim, eles acabam ficando até meio frustrados também com o que o feminino ali em casa tá entregando a ele, tá? Muitos falam isso, eu até trouxe acho que um vídeo do Rayan falando a respeito e tal, né? Então assim, que é uma ideia padrão, que isso faz parte sim da dinâmica de muitas mulheres bonitas, mulheres que aí, que têm opções e tal, e que no fundo ficam com essa solidão depois, com esse sentimento negativo, isso eu tenho certeza, eu concordo plenamente com aqueles que apontam, tá? Em todo caso, o que você tem como reflexo é justamente essas frases que vêm aí nos domingos à tarde da vida, domingo à noite, né? Aquelas frases totalmente reflexivas, né? De pensadores aí que elas gostam, sei lá, elas pegam ali no Google, digitam algumas palavras, encontram aquela frase e pensam, caramba, que frase legal, né? Ou então pegam algum livro que tá na moda no momento, né? Tiram uma foto segurando o Kindle delas com o trecho do livro, com a capinha do livro, com o chazinho do lado, né? Vocês já sabem muito bem do que eu tô falando, né? É um fato, é uma coisa que faz parte até do próprio lifestyle delas, ou seja, elas vivem a semana inteira aí tomando decisões que teoricamente são erradas e que vão levá-las pra esse sentimento da solidão no domingo, mas mesmo assim nada muda, tudo continua igual, elas estão lá prontas pra fazer no sábado à noite o risoto na casa das amigas, né? Fazer ali toda aquela dinâmica de ir no barzinho, na festinha, não sei o quê, nananã. Aí depois ficam chateadas, ficam tristes, falam mal dos homens entre elas, aquela coisa toda. E fica nesse ciclo ad eternum, né? Realmente, pra muitas, acaba acontecendo isso e vai acontecer cada vez mais, vai ser cada vez mais frequente esse perfil, essa figura aparecendo, né? Dentro do âmbito feminino aí, né? De mulheres solteiras, né? Que postam frases maravilhosas no domingo e que continuam esse ciclo, mesmo, mesmo falando que não estão satisfeitas, que estão se sentindo solitárias e não sei o quê, mas elas continuam fazendo isso e vão continuar, tá bom? E tá tudo bem, não tem problema nenhum, e tá tudo bem, tá bom? E tá tudo bem, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Se também acha interessante, se inscreve aqui no canal, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho